Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui jogando com a Prússia rumo ao super soldado, galera, tá? Rumo ao super soldado, inclusive deixa eu cancelar um acesso militar aqui que eu tenho isso vai estar me custando um ponto diplomático mensal eu vou esperar esse ano acabar pra eu poder fazer a paz com a Bohemia pra queimar um pouquinho do meu Aggressive Expansion enquanto isso eu estou posicionando meus exércitos ali porque it's time, é hora de declarar guerra contra Muskeby tá, galera, eu tô levando meus exércitos pra ir lá cadê meu exército? cadê? preciso numerar ele, de verdade numerar esses caras, ok? mano, você tem o que aqui? 6 heavy chips, what the fuck? 6 heavy chips é sacanagem deixa eu fazer uma coisa aqui, ei você isso aqui light damage é isso, pronto, ok além disso, galera, eu fiz core aqui em Houston, tá? pra aproveitar todo o trade power desse lugar aqui e provavelmente eu vou fazer um upgrade nesse nesse trade nesse trade aqui aqui também eu deveria fazer um upgrade eu tenho grana pra isso? não não, não se que eu fizer paz com com a Bohemia eu vou ter grana e além disso, galera, eu mandei um Royal Marriage aqui com Castela eu pretendo me aliar com Castela, tá? a gente já tá em janeiro, boa o exército já tá em posição acho que eu já consigo fazer o tratado de paz com você eu gostaria se eu pegar isso aqui, se eu pegar isso aqui, quem fica na coalizão? muita gente até tá, eu não vou pegar esse ouro aí não o que eu vou fazer é simplesmente o return core pra Celestia isso que me custa bem barato, né? custa bem barato e eu vou pegar o War Reparations com o seu jeito de pau e eu me lixe não me lixe não, eu quero grana e é grana ok e tire seus cores aqui da Celestia perfeito pronto tu vai me dar algum prestígio vou até usar esse prestígio aqui deixa eu dar a plaquete em você, Celestia pronto e deixa eu fazer esse tratado aqui beleza isso aqui não vai me render tanto aí tá ótimo eu tô segurando um pouquinho a minha expansão agressiva aqui, galera porque essa expansão agressiva pode me atrapalhar mais pra frente, né? eu tenho algumas P.U.s aí em vista e pode ser que isso me atrapalhe agora eu vou fazer minha aliança aqui com Castela já que eu perdi minha aliança com a Áustria e é isso e tudo bem ter perdido a aliança com a Áustria vou manter minha aliança agora aqui com Castela tá ótimo perfeito e vamos declarar a guerra em Muscovy Muscovy como é que tá isso aqui muito bom ainda Muscovy seu lindo deveria ter declarado guerra agora março, abril, tem 30 dias ok, eu vou declarar a guerra vou declarar essa guerra aqui por Toltz que vai vir isso tá ok e meu objetivo vai ser conquistar sei lá Dubstov pode ser acho que eu consigo chegar aqui mais fácil do que por aqui eu acho que sim isso aqui tem forte? tem tem um forte nível 2 então isso aqui me trava então vamos declarar então deixa eu só ver uma coisa ser aliado de quem Muscovy e Riazan Riazan esse cara poderia chamar todo mundo mas acho que não vamos declarar essa guerra deixa eu ver onde são meus aliados tudo lá pra trás tudo moscano mas ok eu vou declarar por Zubstov por essa província aqui vamos correr pra lá eu chego em abril uau é muito tempo isso aqui é farmlands perfeito já que eu vou chegar em abril de qualquer forma eu vou colocar um líder um pouco melhor colocar esse líder aqui e você eu vou colocar outro líder só pra ficar fazendo drill continuar fazendo drill com esse exército e deixa eu colocar isso aqui inclusive como objetivo da Polônia porque a Polônia esqueça a Pototus que venha direto aqui pra mim me ajudar galera a diferença de nível de exército entre eu e Muscovy é tipo enorme tá enorme vocês não tem noção vou fazer seed aqui provavelmente eles nem vão me incomodar vocês vão ver é um forte nível 2 ok esse cara aqui tem 160 pessoas de Harrison ok tá vendo então o que eu vou fazer galera eu vou clicar aqui e vou clicar aqui aumentar a velocidade beleza já ganhei esse forte vamos pro próximo isso aqui eu vou passar pra Polônia segurar ok menos um forte tinha alguém declarando guerra em você não só eu né meu exército tá por aí então 13k ali lugar aqui também eu vou clicar pra fazer seed aqui bem rapidinho os caras tão meio que fazendo um gangbang aqui em mim então hum parece hum é com certeza é aqui vou conseguir segurar esses caras sozinhos não com certeza não hum Polônia venha fazer seu suporte também por favor não vai vir né quase certeza que esses caras tão vindo em mim quase certeza ah não desistiu ok tá de boa então quanto tempo de seed 16 dias de seed tá levando isso tudo tá legal não deve ser melhor hum eu vou colocar esse diplomata melhorando a relação com os outraged countries próximo ano com 50 anos hum ok isso aqui já caiu hum isso aqui dá 066 Ducatos eu vou passar isso aqui pra Polônia vamos pro próximo forte tem esse forte aqui esse forte aqui são fortes que eu preciso pegar vou pegar esse aqui primeiro isso aqui é isso aqui é um último pouquinho ruim de fazer aquela seed alimentar o quê vou fazer essa seed aqui também o que os caras tão fazendo estão espalhados não tem problema acho que vou pegar esse cara aqui é vou pegar ele na batalha ali isso aqui é o último mas sem problemas até porque esse cara qual a tech dele é tech 10 não é tech ruim tem ideias defensivas com a ideia de moral então a moral desse cara não é ruim né falando em moral não ser ruim eu deveria usar meu cara da disciplina mas whatever tá bom vai ser lindo aquilo ali vai ser lindo vai ser lindo o que que tá rolando aqui vou pegar esses exércitos aqui sim ok esses caras recuperarem eu não vou clicar agora não vou gastar pontos militares isso aqui não esse cara tá fazendo seed ali né e aqui junto whatever um fortezinho só depois desse forte aqui daí eu vou lá pra cima cara a polona não tá fazendo nada né ela tá aqui ó parada olhando tipo what vai seja agressivo vai sei lá faça alguma coisa menos ficar quieto ficar quieto é o pior o que tá rolando aqui alguém fez alguma coisa ali whatever essa seed aqui já acabou beleza vamos passar isso aqui pra polona e vamos lá em cima o mais rápido possível tomara que lá não caia 7% só né pode acontecer de cair 10 de influência número de estados ok se ganhou 10 de influência mas ainda tá controlado né tá bem controlado ainda perfeito alguém tá fazendo uma zoeira ali em mim spy network com você acabou isso é ruim porque ele me descobriu fazendo spy network quer dizer que nossa relação diminuiu whatever boa será que ele vai conseguir capturar o forte não ok beleza ok meu Deus do céu vocês viram isso vocês viram isso vocês viram isso Deus do céu vou pegar esse cara aqui será que você vai ficar fugindo não peraí vamos conversar eu só quero bater um papo é tipo é um papo direto aqui reto papo legal peraí amigão ô brode peraí é vai ter que parar no forte né galera olha só olha só vamos assistir isso aqui de perto tá vamos engajar agora no dia 6 vejam isso aqui de perto provavelmente eu rolei baixo pra dar dano só 400 de dano o cara tá rolando bem até tentou tentou batalhou ok tá de boa mas você foi testado e considerado insuficiente tá fica a dica aí pra você ô meu exército meus vassalos não estão fazendo nada é sério isso ô vai fazer sigi pô pelo amor de Deus vai fazer alguma coisa hein ok deixa eu pegar um negócio aqui eu voltei galera vamos lá vamos ô moscavi peraí amizade sai correndo não o que é isso corre gritando já correu gritando correu gritando muito rápido ok meus vassalos estão fazendo gangbang aqui no em polovski polovski o que você está fazendo sério vou esperar você travou a movimentação ficou fácil ok vamos shift põe isso aqui vamos fazer sigi nesse lugar aqui lembrando que minha sigi dura 17 dias 7 dias para fazer sigi é decente pelo menos decente você vai fazer essa sigi aqui legal agora o que eu faço aqui primeiro eu vou pra cá porque daí eu já vou consolidar e tentar salvar aquela sigi lá embaixo 50 pontos diplomáticos aceito 21% calma tá com 0 lá vai subir pra 7 beleza eu deveria fazer sigi bem mais rápido por que que 25 dias ah fala sério isso aqui vai pra quanto certeza que ele vai fazer a sigi aqui pum não deserters também 42% perfeito vai pra lá o defensivo da polônia não é legal não mas eu vou continuar passando pra ela pra pra aumentar o débito dela e a gente conseguir pagar o débito dela etc bom vocês já conhecem essa essa ideia 32% não faz não faz essa sigi não segura mais um pouquinho aí dias boa só que eu vou chegar lá antes da da sigi fez não vou chegar se você fez ele não fez boa tem um milhão de exércitos aqui ao redor né vamos testar isso aqui quero testar quero testar esse power aqui polônia já fez gangbang total vamos ver isso aqui vai ser interessante porque ele vai dar tempo de dar reinforcement aqui provavelmente olha lá já veio dar reinforcement olha a ignorância do exército uau é não vai ter jeito rússia o máximo que você vai conseguir aqui é não levar stack wipe mas não assim não dá você não consegue sei lá vou continuar seguindo esse cara aqui ir atrás daquele exército ali e dar stack wipe né tá indo pra onde? onde esse cara tá indo será? sei lá vou perseguir ele e fazer esse stack wipe aqui olha a livoniana fazendo zoeira velho pra onde você tá indo? tá indo pra perm esse cara tá querendo se entregar igual louco ali né falando pelo amor de Deus era brincadeira foi sem querer não acho que eu quero pegar nada desse cara não porque eu não quero engolir essa expansão agressiva aqui não você é aliado de quem? de riazan e de musk eu vou vou pegar dinheiro seu só em o reparations tchau sai da guerra vou nem anular tratado nem nada acho que isso aqui tá ótimo esse tratado aqui vai durar quanto tempo? muito tempo ainda se eu não pegar grana 48 se for um tratado em branco assim são 5 anos se eu pegar grana meu Deus aumenta demais aumenta 3 anos vai pra 8 anos 9 anos com o reparations pode ser isso vou pegar essa grana de você só sai da guerra deixa meus vassados vim fazer essas essas sejas inúteis aqui eventualmente os vassados dão conta daqui lá também você tá vindo pra cá isso aqui é 15k os outros caras estão correndo famoso corre gritando não foi esse daqui vai de novo que azar eu vou voltar pra cá continuar batendo em cachorro morto aqui provavelmente esse cara fez essa essa trajetória aqui ele deve tá vindo tipo pra cá assim pra cá alguma coisa assim hum não ele já veio pra cá ok vou te perseguir why not o Aka está bem informado nesses assuntos pelo visto o que? não pensei que viria o Aka falando essas coisas só um voo de arcantes falando o que? o que eu falei? pega os cores Polônia Polônia vou pegar os cores não até porque não é cores é claim e eu não declarei nele eu declarei em muskab então vou vou engolir expansão agressiva a toa vale a pena não posso dar tech up? posso quero eu dar tech up? não sei acho que sim vamos completar isso aqui de uma vez por todas boa nota o que você está fazendo? vou te esperar eu preciso fazer um replenishment nesses mercenários antes que eu perca eles chiquezinho aqui ok está indo para onde? para cá você também o cara ali já pensou duas vezes falou é às vezes é melhor não pensando bem às vezes é melhor não mas que eu vi do céu coitado de você meu querido ok mais 6k ali tchau ok deixa eu fazer 6k aqui em cima né galera deixa eu espalhar esses exércitos fazer um carpet 6k aqui deixar as coisas acontecerem só que o máximo já está em 99% também eu deveria fazer era paz uma vez um gri castelo ai ai adoro essas coisas adoro 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 eu pensou a gente caiu no apelo com o gri com o castelo ai ai falando nisso eu acho que eu tenho que tirar um acesso militar aqui não tenho? não eu já tirei né eu já tirei ok Oscar você ainda é católica? olha isso aqui reformed zealots ai galera eu vou encerrar esse episódio vamos fazer o tratado de paz com o musk e vem aqui meu nome é o Waka mais um prazer com vocês comigo aquele abraço e até mais tchau tchau